Faça uma coisa por mim Pega na mão do teu irmão, segura firme Pega, pega Olhem pra mim, vai Deixa eu compor o hino pra você Não sei a forma que você chegou aqui Um dia um certo homem assaltado foi Espancaram ele até no chão cair E enquanto ele sangrava, um cidadão passou Era um sacerdote e fingiu que não o viu Estava com pressa, tinha prioridade Mas faltava amor, essa é a verdade No mesmo lugar vai passar um levita Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou Dizendo eu te amo acima de tudo Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou Fez a mesma coisa que os sacerdotes Não tinha remédio pra sarar a dor Com as mãos vazias ele prosseguiu E alguém caído pelo chão Continuou Agora faça uma coisa por mim Pegue na mão, pegue na mão dele Pegue na mão dele Em nome de Jesus Quem trouxe azeite Quem trouxe vinho Pegue na mão dele Escuta E no mesmo lugar o bom sanaritano vem Não sei o nome da sua religião Não sei como ele cantava Se muito bem orava Só sei que ocupado estavam suas mãos Dentro dele havia muita compaixão Quebrando o protocolo se aproximou Do homem ferido Ele foi até o chão Sinta ele aí tocando em suas mãos Derramou o azeite vinho em suas feridas Estancou teu sangue e te levantou Fez da sua vida a essência dele O bom sanaritano de você cuidou Ele não olhou pra sua aparência Nenhum que você tinha pra oferecer Não importa se existe alguém aqui caído O bom sanaritano vai aparecer Você é o espelho Levanta a mão Levanta a mão dele lá em cima Levanta a mão dele lá em cima Levanta a mão dele lá em cima Já é o bastante Deus reconhecer Você é precioso Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Não vai desistir Não vai desistir Acredi Você é precioso Dei